Neste treinamento, vamos entender como realizar o cadastro de contas correntes, uma operação extremamente importante para diversas operações aqui no nosso sistema de gestão. Acessando o módulo de Finanças, nós vamos clicar no passo de número 1, nesta tela à esquerda nós vamos clicar no botão Incluir, nesta tela nós vamos preencher o cabeçalho, então aqui em tipo de conta corrente nós vamos indicar a conta que nós vamos cadastrar, depois ao lado nós vamos indicar a instituição financeira, veja que tem várias instituições, todas elas filiadas a FEBRABAN e em ordem numérica, então eu indico aqui o número da minha instituição e automaticamente ele trará o logotipo e o nome da conta, aqui no nome da conta você poderá ficar à vontade para alterar e colocar um nome que fizer sentido a sua operação. não esqueça de indicar o número da agência, o número da conta com o dígito e depois aqui abaixo outras informações. Nesta aba você vai incluir as informações do seu extrato bancário do dia, por exemplo, o saldo inicial, a data do saldo inicial e se você possui um limite de crédito conhecido popularmente como cheque especial, você poderá também incluir neste campo. Se o saldo for negativo na data, não tem problema, você pode vir aqui na frente e colocar um sinal de menos, ele é representado em vermelho. E desejar também, você poderá não considerar esta conta no resumo do fluxo de caixa e no orçamento de caixa habilitando este botão. E também poderá incluir uma observação aí que fizer sentido a operação da sua empresa. Após nós temos outras abas, estas serão explicadas em treinamentos específicos e nós vamos direto para a aba sobre a agência, aonde nós vamos preencher as informações relevantes ao cadastro dessa agência, como o nome do gerente da conta, o início de e-mail, telefone com o DDD e o endereço, incluindo o número, o bairro, o complemento, o estado, do Cidade, CEP e o CNPJ da instituição financeira. Feito isto, é só clicar no botão salvar e pronto. Conta corrente cadastrada com sucesso e você poderá visualizar ela aqui no grid, mostrando a situação, o nome da conta, a instituição, o tipo de conta, entre outras informações, arrastando a barra para a direita. Com sua conta cadastrada, você poderá associá-la aos recebimentos e pagamentos aqui no sistema com muita facilidade.